Salve-se quem puder! É a lei da vida! É verdade! Se eu fosse vocês, eu salvava a pele de vocês aí, mano! Sai, 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 sai! Ah, mano! Puma, esse é chato, hein? Ficou nervoso, foi? Ficou nervoso? Não importa, eu já nasci com um sniper na mão! Não! Tá nervoso mesmo, menino! E aí, mula! Vai, vai, vai! Ih, eu vou ter um prefeito pra dar hoje! Ah, porque ele perdeu uma outra, ele ficou nervoso! Ficou nervoso! Boa, mano! Ficou nervoso! Ficou nervoso! E aí, amigas! E aí, não vai pegar a arma não mano! Ah, eu já tenho uma arma pra... Olha o Rodrigo! Olha o Rodrigo! Rodrigo dando tiro, fazendo graça! Ah, agora é minha vez de estrelar nessa merda aqui. Já, já, já me atrapalhou tudo aqui, já. Você já nasceu atrapalhado, caramba. Caramba, aqui não tem essa não. Agora eu vou dar um... Ah, pô, de novo, mano. Ô, Wesley, caramba. Rodrigo gostou, né? Eu não vi. Esse cara me paga. Ó, 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 oi, 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 oi. Já sei lá, não tinha um buraco já. Não sabe nada. Ah, está na minha esquerda. Perfeito. Obrigado. O que é isso? 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 Meu Deus. Calma aí, velho. Ah, mano, ô louco, ô, mano, ei! Boa, 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 night, night, night! Cê é louco! Rodrigo tá mal quieto, mano! É, eu tô bem... Tá concentrado! Rodrigo! Rodrigo! Fala alguma coisa! A ideia tá lá em cima, né, não? Claro, tá! Ah, mano... Ah, eu pensei que... Cinco minutos! Deve ter achado o ponto bom! Oh, não! Putz, errei o tiro no Rodrigo! Eu errei o tiro no Rodrigo! Eu errei o tiro no Rodrigo! Oh, meu Deus! Oh, mano! Fica lá ainda, mano! Fica lá ainda, mano! Mas eu passei pra sete! Mas eu passei pra sete! E aí E aí E aí E aí E aí Tomar banho! Eu falei que lindo, mas que fui! E aí Lá, eu vou te matar ainda! E aí E aí E aí E aí E aí Como mover Que need Ah, meu Deus! Ai, eu chico aí! Oh, meu Deus! feltim pra disputar mediante Ponto, com lógica eu não tenho consciências também! Imagina etão, muito da ó Rodrigo, mata o miúdo Tá lá em cima Ele tá em cima Tá sim Eu vi você Oh 2 minutos e se acabou a batalla Eu caí Opa Oh que merda Essa bosta não explodiu Eu ia mandar ele para os alhos agora O pedido do Rodrigo Ele vem representando Fira de pernafó Mas todos os vídeos Eu vou ver aqui O papel É Você também sumiu é Tato Sim Estamos perdidos Lá 1 minuto 2 minuto 5 minuto 0 Por isso Deve entrar no levantamento É Comentemente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que eu vou ganhar? Ganhei. Ah, empatou comigo. Ganhei. Ganhei. Ganhei nada, tem oito também aí.